Esse business são sessões de retrato, que elas podem ser individuais, em pares ou em família. Mas a diferença dessas sessões fotográficas que eu criei, é que o que é importante é a própria sessão fotográfica. As fotos, as imagens que depois os clientes vão ter com eles para sempre, é como se fosse alguma coisa a mais. Porque eu acredito que o tempo presente é a coisa mais nobre que a gente tem nesse mundo. Valorizar cada instante, cada minuto, cada segundo, estar realmente presente naquela situação, envolvido com aquilo que a gente está fazendo, focado 100% naquilo. E quando você agenda uma sessão fotográfica, você já começa a criar um universo mágico em torno de tudo isso. É o cenário, é o figurino, é o conceito daquela sessão fotográfica. Então, para mim, a diferença é essa. É como se eu desse menos valor para a imagem e mais valor para o tempo. Eu descobri durante o transcorrer da minha vida, que o mundo, ele é um grande, um enorme diálogo entre o efêmero e o permanente. E a fotografia é a mágica que aproxima esses dois extremos. Então, eu gosto de honrar essa maneira de pensar através das minhas sessões fotográficas. Eu não acredito que uma boa foto ou que uma sessão fotográfica interessante seja uma sessão posada. Na realidade, a minha ideia não é capturar poses. A minha ideia é capturar sentimentos, gestos, olhares, pensamentos. E para isso acontecer, tem que existir um ambiente propício para isso. Tem que existir, primeiro, uma conexão entre o fotógrafo e o fotografado. Segundo, o ambiente de acolhimento durante a sessão fotográfica. E, na realidade, eu acho que as coisas que mais importam são aquelas que a gente está inteiro naquele momento, 100% presente. E para isso acontecer, você tem que estar despreocupado, descontraído. E eu acho que o que faz realmente sentido da nossa vida são as relações humanas, são os laços que a gente cria com as pessoas que a gente ama. Imagina uma sessão de fotografias entre uma avó e o seu neto. Imagina, a avó já tem mais ou menos 90 anos, ela não tem porquê pedir para que ela sorria para uma foto. Então, a minha ideia é deixar que aqueles dois, neto e avó, compartilhem alguns momentos sozinhos, como se eu não estivesse ali. E em determinado momento, sim, aí sim. Um clique, dois, três, milhares de cliques. Nem que seja para tirar uma imagem que eu sinta como verdadeiramente válida. Música